Fala família MPP! Uma boa noite a todos e seja muito bem-vindo e seja muito bem-vinda a mais uma aula específica voltada para o concurso do TJ São Paulo. Eu sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras judiciais e o que você vai aprender nessa aula de hoje é a mesma coisa que eu ensino, é a mesma coisa que eu ensino para milhares de alunos nossos que fazem parte do grupo dos 5%. E eu tenho certeza que com o método MPP, com o método MPP, a história do TJ São Paulo será diferente. É o que eu venho falando aqui nas minhas aulas. Você precisa muito mais do que um curso, você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui no grupo dos 5%. Aqui você vai encontrar um método que com certeza, se você seguir o passo a passo, você vai detonar na prova do TJ São Paulo. E para mostrar para você que estamos no caminho certo, olha o depoimento que eu coloquei aqui da nossa aluna Renata. Olha que depoimento bacana. Então, se liga na parada. Rapidex é aquele motivacional. Se liga na parada. Boa noite. Gostaria de dividir com vocês a alegria que estou. Adquiri o curso de vocês para o TJ São Paulo. Há dois dias. Estou muito feliz de verdade. Sempre acompanhei vocês pelas aulas do YouTube. Mas vi o momento de aperfeiçoar meus conhecimentos com um direcionamento. Estou no módulo de raciocínio lógico. Assisto uma aula por dia, pois tenho estudo na faculdade. E as demais matérias do concurso. Mas tenho que confessar que a minha vontade é de ficar só no curso de vocês. Espero poder deixar o depoimento que foi aprovado no concurso. Mas, desde já, obrigada por tudo. MPP. Renata Gonçalves Ainto, aluna do grupo dos 5%. Então, essa caminhada, cara, ela vai acontecer com você também. Essa caminhada da Renata, ela vai acontecer com você. Você vai trilhar aí o mesmo caminho que o da Renata. Porque a maioria dos alunos conhece a gente aqui através do YouTube, não é verdade? Começam a assistir as nossas aulas. Com certeza, essas aulas gratuitas, elas ajudam em muito. Mas chega um momento que você sente que você tem que dar o próximo passo. E o que seria dar o próximo passo? É fazer o seu investimento e entrar para o grupo dos 5%. 95% do nosso conteúdo é gratuito. Apenas 5% é pago. Então, não espere para você tomar essa decisão perto da prova. Porque aqui não tem pílula mágica. Aqui não tem pílula mágica. Aqui tem trabalho. E trabalho duro. E eu tenho certeza que se você entrar para o grupo dos 5%, cara, você vai estar muito próximo da sua aprovação. Porque nós sabemos, nós estudamos o que cada banca pede. O que cada concurso pede. Com certeza, você vai trilhar o caminho da vitória. Legal? No final, quando estiver faltando aí alguns minutinhos para terminar essa aula, a gente vai trocar uma ideia. Beleza? Agora, vamos lá. Falando aqui da nossa aula de hoje. Tem aqui a parte 1. 10 assuntos. 10 assuntos mais cobrados no TJ São Paulo. Então, a gente dividiu em duas partes. A parte 1 seria raciocínio lógico. Um pouquinho resfriado aqui. E a parte 2 seria a matemática. Então, dividimos em duas partes. A parte 1, raciocínio lógico. E a parte 2, matemática. Legal? Agora, sem quiri-quiri e corococó. Sem mais delongas. Vou até molhar aqui a palavra. Agora, vamos dar início à nossa aula. Então, parte 1. Está aqui. Top 10. Vamos começar pelo top 10. Qual seria o assunto do top 10, Marcão? Sem ler o ler. Equivalências lógicas. Então, toca aqui. Vamos lá. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Juntos conseguiremos. Juntos somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Legal? Vamos lá. Vamos começar a nossa brincadeira. Então, top 10. Equivalências lógicas. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. Olha aí a primeira questãozinha. Se não chove, então passeamos ou jogamos bola. Uma afirmação logicamente equivalente é... Então, através do método dos 50, através do método das marcações, que é a primeira técnica do método MPP, você já sabe o que o problema está pedindo. Você já sabe o assunto. Você já sabe o que o probleminha está pedindo. Então, essa questãozinha aí é uma questãozinha clássica de equivalência lógica do sem-então. Não é isso? Questãozinha clássica de equivalência lógica do sem-então. Está aqui. E quando falamos em equivalência lógica do sem-então, você já tem que estar com uma coisa na sua cabeça. Equivalência lógica do sem-então. Então, temos duas. Temos duas. Aí, vamos lá. A primeira. Vou colocar aqui. Equivalência 1. O que diz a regrinha da equivalência 1? Sem ficar de quiri-quiri-corococó. Vamos lá. Indo direto ao ponto. Mantém. Mantém. O sem-então na frase. Mantém o sem-então na frase. Nega tudo. Nega tudo. E depois inverte. Essa é a primeira regrinha de equivalência lógica. E a segunda é a regrinha do Neymar. Nega a primeira. Ou mantém a segunda. Então, é uma tentativa. Aí, a gente começa ali pela primeira. É uma tentativa. Vamos lá. Aplicando a primeira regrinha de equivalência. Como ficaria ali a parada. Vamos lá. Mantém o sem-então na frase. Nega tudo. Então, vamos lá. Chove. Não chove. Vai ficar chove. Passeamos ou jogamos bola. Aqui você está negando o ou. Qual é a regrinha para negar o ou? Sem trocar muita ideia. Troca o ou pelo e. E nega tudo. Passeamos. Vai ficar não. Passeamos. Jogamos bola. Vai ficar não. Jogamos bola. Só que para ser equivalente. Tem que negar. E inverter. Então, vamos lá. Aqui é aluno raiz. Aqui é método man. Mete a mão. Anota isso aí. Como ficaria a primeira equivalência lógica? Vamos lá. Escreve aí no bate-papo também. Vamos lá. Quero a sua participação. Como ficaria a primeira equivalência lógica? Se não jogamos bola e não passeamos, então chove. Repetindo. Se não jogamos bola e não passeamos, então chove. Essa seria a primeira equivalência lógica. Olhando aqui as opções, tem isso como resposta? Não. O inimigo vai tentar te levar aqui para a letra E. Parece que eu estou aí do seu lado. Você está ouvindo vozes. Você está possuído pelo cara da banca. O inimigo é o cara da banca que quer tirar a tua vaga. Você está possuído. Letra E. Letra E. Só que a letra E não está equivalente. Ele esqueceu de negar ali. Ele colocou. Jogamos bola e passeamos. O certo seria. Não jogamos bola e não passeamos. Então a letra E está fora. A letra E está errada. Beleza? Então qual é a conclusão que nós chegamos? Que ele não usou a primeira regra de equivalência. Ele não usou a primeira. Aí, cara, se ele não usou a primeira, com certeza ele vai aplicar a segunda. E o que diz a segunda regra de equivalência do C então? É a regrinha do Neymar. Como é que a gente aplica a regrinha do Neymar? Vamos lá. Qual é o bizu? Primeiro passo. Troca o C então pelo O. Troca o C então pelo O. E bota o Neymar para jogar. Simples assim. Troca o C então pelo O. E bota o Neymar para jogar. O que seria botar o Neymar para jogar? Você vai negar a primeira parte. Então não chove. Vai ficar chove. E vai manter a segunda. Então a segunda parte vai ficar como? Passeamos ou jogamos bola. Então já está aqui a estrutura lógica da segunda equivalência. Nem sujou a prova. Como é que vai ficar a estrutura da segunda equivalência? Chove ou passeamos ou jogamos bola. Aonde está essa estrutura lógica? Em qual opção você encontra essa estrutura lógica? Na letra C. Letra C de churrascão da aprovação. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Então é isso aí família. É só ter paciência. É só saber analisar a questão com calma. Não ser aquele aluno afobado. Não ser aquele aluno agoniado que acha que o mundo é bonito. O mundo é feio. Principalmente o mundo dos concurseiros. O mundo do concurso público. Legal? Beleza? Então passamos pela primeira. Legal. Deixa eu olhar aqui o meu retorno. Tudo lindo. Vamos lá. Vamos agora para o top 9. Em 9º lugar, colocamos negações das proposições. Legal. Um assunto muito recorrente. Nas provas do TJ, nas provas da UNESP. Vamos lá. Está aqui. Considere. Simbora. Método dos 50 neles. Você já sabe. Considere a afirmação. Estudei muito. E passei no concurso. Ou minha preguiça foi maior. Uma afirmação que corresponde à negação lógica da afirmação anterior. Então, com o método dos 50, com o método das marcações, eu já sei que é um probleminha clássico de negação. Negação. Probleminha clássico de negação. Isso está muito claro para a gente na questão. Só que nessa afirmação que ele deu, está aparecendo o E e o OU. Qual é o bizu quando acontece isso? Quando na afirmação aparece o E e o OU e ele pede a negação lógica. Qual é o bizu? Qual é o nécta, Marcão? Passa a visão aí para a gente sem lero-lero, sem enrolação. Vamos lá. Sempre que acontecer isso, de aparecer o E e o OU, qual é o bizu? Qual é o nécta? Anota aí. Anota aí. Coloca aí no bate-papo para eu ver o que você está anotando. Vamos lá. Olha o bizu. Troca o E pelo OU. Você vai trocar um pelo outro. Troca um pelo outro. E depois nega tudo. Apareceu o E e o OU. Troca um pelo outro e nega tudo. Mantra MPP. Lembre-se, você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. Pega a visão. Apareceu o E e o OU. Está perdidão no baile. Mantra MPP. Marcão falou. Está na sua cabeça o que eu falei. Pô, tio Marcão falou alguma coisa disso aí. Troca um pelo outro e nega tudo. Simples assim. Esse é o método. Troca um pelo outro e nega tudo. Olha que lindo. Troca um pelo outro. O E vai virar OU. E o OU vai virar OU. Troca um pelo outro. E nega tudo. Estudei. Vai ficar não estudei. Passei. Vai ficar não passei. Minha preguiça foi maior. Vai ficar minha preguiça não foi maior. Tudo lindo. Já está aqui a estrutura. Qual é a estrutura lógica da negação? Não estudei muito. Ou não passei no concurso. E minha preguiça não foi maior. Olhando aqui as opções. Onde encontramos essa estrutura lógica? Coloca aí no chat. Vamos lá. Eu quero a sua participação. Vamos olhar aqui a palavra. Tranquilá. Só toca aqui. Apenas siga o método. Apenas siga o método. Beleza? Nota aí. Qual é o gabarito? O gabarito aqui é letra A, né? A de aprovado no TJ São Paulo. Acabou. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Legal? Agora vamos lá. Da negação passamos para o top 8. E qual é o assunto do top 8? Diagramas lógicos. É isso aí. Diagramas lógicos. Vamos lá. Está aí. Considere como verdadeiras as sentenças a seguir. Sentença 1. Alguns matemáticos são professores. Sentença 2. Nenhum físico é matemático. Então, é necessariamente verdade que... Então, vamos lá. Proposições. Para falar de diagramas lógicos, antes da gente trocar uma ideia sobre os diagramas lógicos, você precisa saber o que é uma proposição categórica. Proposição categórica são proposições do tipo todo A é B, nenhum A é B e algum A é B. Então, os diagramas lógicos, eles representam essas proposições. Então, como é que eu sei que o probleminha é de diagrama lógico? Pô, Marca, como é que você sabe que essa questão aí é de diagramas lógicos? Por causa do algum e do nenhum. Simples assim. Apareceu o todo. Apareceu o nenhum. Apareceu o algum. Cara, é o probleminha de diagramas lógicos. Legal? Então, você já sabe que é uma questãozinha de diagramas. Legal. Agora, cada frase dessa tem uma representação. Tem um diagrama. Vamos lá. Vou começar aqui pela segunda. Qual é a representação dessa frase aqui? Nenhum físico é matemático. A ideia do nenhum é a ideia de separação. É a ideia de exclusão. Então, seria mais ou menos isso daqui. Nenhum físico é matemático. Seria mais ou menos alguma coisa assim. Legal. Agora, a primeira. Alguns matemáticos são professores. Então, ele só está falando ali dos matemáticos e dos professores. Agora, em nenhum momento ali no argumento, nas afirmações, foi estabelecida ali uma relação entre professores e físicos. Então, aí, a gente pode pensar em duas coisas. Pode ter professor que é físico ou pode ter professor que não é físico. Ou seja, é inconclusivo. Então, eu teria para esse caso dois desenhos. Ó, eu poderia aqui ter professor. Ó, eu sei que alguns matemáticos são professores. Legal. Seria isso daqui. Agora, eu posso ter professor que é físico. Ou eu posso ter professor que não é físico. Eu também poderia pensar dessa forma aqui. Porque é inconclusivo. em nenhum momento foi falado nada do problema sobre professores e físicos. Então, pode ter professor que é físico e pode ter professor que não é físico. Então, me leva a pensar em dois desenhos, em dois diagramas. Tem o primeiro e tem o segundo. Deixa eu ver se cortou aqui. Deixa eu até sair aqui. Depois eu volto. Qual é a jogada aqui, família? Vamos lá. Analisando agora as opções. Eu quero o resultado. O resultado, ele tem que ser verdadeiro. Ou seja, não pode ser falso e nem duvidoso. E tem que atender os dois desenhos. Quando eu analisar aqui a afirmação, eu tenho que atender os dois desenhos. Então, vamos lá. Algum professor é físico? No primeiro desenho, sim. Agora, no segundo desenho, não. Então, só atendeu um desenho. Então, a letra A está fora. Eu não posso chegar a essa conclusão. Tem que atender os dois. Você está fazendo uma análise. Letra B. Nenhum professor é físico? Pô, no segundo desenho, sim. No segundo desenho, sim. Nenhum professor é físico. Está aqui. Beleza. Aqui. Nenhum professor é físico. Agora, no primeiro desenho, já existe professor que é físico. Então, está fora. A letra B está fora. Está fora. Por quê? Tem que atender os dois. A letra C. Algum físico é professor? No primeiro desenho, sim. No segundo desenho, não. Então, está fora. Só atendeu um desenho. Está fora. Tem que atender os dois. Letra D. Olha a diferença para a letra D. Algum professor não é físico? Sim. Nos dois casos. São os professores que são matemáticos. Aqui. Aqui. Nos dois desenhos. Existe professor que não é físico. Justamente esses professores que são matemáticos. Então, atendeu os dois desenhos. Então, atendeu aí os dois desenhos. Com certeza, o gabarito é a letra D. Legal? E fazendo ali a última análise da letra E. Vamos lá. Nenhum físico é professor? Nenhum físico é professor? No segundo desenho, sim. No segundo desenho, sim. No primeiro desenho, não. No primeiro desenho, existe físico que é professor. Então, a letra E está fora. Porque é inconclusivo. Atendeu apenas um desenho. Beleza? Mas vamos lá. Chegou a hora de eu te dar um pouquinho aí de poderes. Isso que eu estou falando. Essa aulinha aqui é a mesma que eu dou lá, que eu passo para os nossos alunos. Do grupo dos 5%. É um pedacinho do que nós ensinamos. Agora eu vou te dar poderes. Qual é o bizu? Sempre que você tiver essa estrutura, esse argumento com essa estrutura, com o algum e o nenhum, geralmente essa técnica dá certo. Você não precisa fazer os desenhos. Por quê? Algum A é B, é a mesma coisa que algum B é A. Nenhum A, olha como fica muito fácil a questão. Nenhum A é B, é a mesma coisa que nenhum B é A. Eu posso trocar que não altera o sentido lógico. Tá legal? Então, quando acontecer isso, como eu falei, tiver ali o algum e o nenhum, você vai usar a técnica da eliminação. Você vai usar a técnica da eliminação. como assim, Marcão? Vamos lá, preste atenção. Uma vai anular a outra. Agora você vai entender. Algum professor é físico, é a mesma coisa de algum físico é professor. Então, a letra A, ela aluna, ela vai anular, perdão, a letra C. E nenhum professor é físico, é a mesma coisa de nenhum físico é professor. professor, então, a letra B vai anular, vai eliminar a letra E. O que que sobrou pra gente? A letra D. Então, é o que eu falo pra vocês. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E isso você vai encontrar aqui. Então, esse macetezinho salva, porque na hora que você monta o diagrama, se você montar errado, você vai errar a questão. Se você montar só um desenho e não entender que o argumento, que as afirmativas te dão a possibilidade de criar outro desenho, você vai errar a questão. Por quê? Você vai analisar só um desenho. E analisando o desenho, você vai marcar a resposta errada. Legal? Beleza? Então, anota isso aí. Dica ouro. E isso aí vai salvar a tua vida na hora da prova. Beleza? Legal? Vamos lá. Top 7. Lógica de argumentação. Lógica de argumentação. Aí, vamos lá. Tá aqui o nosso argumento. Simbora. Pra cima deles. Se eu falo, então tu tecalas. Se não tecalas, então ela acorda. Se ela acorda, então eu embalo. Eu não embalo. Eu não grito. A partir dessas informações, pode-se concluir corretamente. Então, é um probleminha, né? De argumentação. Como é que eu sei que é um probleminha de argumentação? Pelo formato. Todo probleminha de argumentação, ele tem um formato. Ele tem um padrão ali. Qual é o formato das questões de lógica de argumentação? É uma sequência de afirmações. É sempre assim. Ele vai te dar ali uma sequência de afirmações. E no final, ele vai pedir a conclusão. Ele vai pedir o resultado. O que você pode inferir dessas afirmações? Quais as conclusões que eu posso tirar dessas afirmações? A ideia é sempre essa. E pra resolver esse tipo de probleminha, temos que seguir um passo a passo. Vamos lá. Sem enrolação. Primeiro passo. Primeira coisa que você vai fazer. Você vai considerar que todas as afirmações são verdadeiras. Então, o primeiro passo, tudo verdadeiro. Segundo passo. Segundo passo. Você vai procurar, dentro dessas afirmações, uma proposição simples ou uma proposição composta com ele. Geralmente, essa afirmação está lá no final. Já encontrei aqui. A afirmação é essa daqui. Eu não embalo e não grito. É uma proposição composta com ele. Beleza. Segunda etapa. Ok. Terceira e última etapa. Vamos aplicar o efeito dominó. O efeito cascata. A partir dessa proposição composta com ele, que nós identificamos, nós vamos aplicar um efeito cascata. O que seria isso? Através dessa afirmação, nós vamos encontrar o valor lógico de todas as outras. Vai rolar um efeito dominó. Um efeito cascata. Olha que lindo. Vem comigo. Olha lá. Qual é a única situação no E? Aqui é o E. Qual é a única situação no E que dá verdade? Quando tudo é verdade. Então, eu não embalo. É verdade. E eu não grito. É verdade. Aí vai rolar o efeito dominó. Eu vou linkar essa afirmação com outra. Não embalo é verdadeiro. Embalo só pode ser o contrário. Então, é falso. Só toma cuidado com uma coisa. Agora, não é o E. É o C então. E no C então, para dar verdade, não pode aparecer V com F. Ou seja, não pode aparecer a vera ficha. Então, se a segunda parte é falsa, para não aparecer a vera ficha, a primeira parte tem que ser falsa. Então, ela acorda é falso. Legal. Aí eu vou linkar com outra afirmação. Ela acorda é falso. Aparece aqui em cima também. Só que aqui é o C então. No C então, não pode aparecer V com F. Então, se a segunda parte é falsa, a primeira tem que ser falsa. Não ter calas é falso. Tu te calas é o contrário. Então, é verdadeiro. E P ser importante pra caramba. Cuidado. Cuidado. No C então, quando a segunda parte é verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Porque se a segunda parte é verdadeira, nunca vai aparecer V com F. Então, isso daí já garante que o resultado é verdadeiro. Ou seja, não falo, eu falo, perdão, pode ser verdadeiro ou falso. Ou seja, é duvidoso, é inconclusivo. Então, se liga, bizu, tá? Tô te passando o néctar. Se a segunda parte é verdadeira, isso já garante que o resultado é verdadeiro. Ou seja, a primeira parte, ela pode ser verdadeira ou falsa. Em outras palavras, a primeira parte é duvidosa. É inconclusivo. Beleza. Fiz a análise do meu argumento. Agora eu vou para o meu objetivo, que é o resultado. O que eu posso inferir dessas informações? O que é verdade? Aí vamos lá. Vamos analisar aqui a letra A. Eu falo. Opa, eu falo é duvidoso. E, tu te calas. É verdadeiro. Para dar verdade no E, tem que ser tudo verdadeiro. Como aqui, eu tenho uma dúvida, eu tenho uma afirmação inconclusiva, então o resultado é inconclusivo. Eu não posso chegar a nenhuma conclusão em relação a essa afirmação. Porque só dá verdadeiro se tudo for verdadeiro. Agora vamos lá. Eu falo. Eu falo é inconclusivo. Ou eu grito. Vamos lá. Não grito. Não grito é verdadeiro. Então, grito só pode ser falso. Então, no O, para dar verdadeiro, tem que ter pelo menos um verdadeiro. Então, como aqui eu não tenho pelo menos um verdadeiro, esse resultado aqui também é inconclusivo. Não sei se é verdadeiro, não sei se é falso, é inconclusivo. Então, a letra A e a letra B, elas estão fora. Letra C. Tu não tecalas. Vamos lá. Não tecalas. É falso. E... E... ela não acorda. Ela não acorda é falso. Ela não acorda é falso. Ela não acorda é verdadeiro. Falso com verdadeiro no E, vai dar falso. porque no E só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. ela não acorda é falso. Ela não acorda é falso. Ela não acorda, sabemos que é verdadeiro. sabemos que é verdadeiro. Sabemos que é verdadeiro. E... O nosso gabarito é a letra D. Marca o V da vitória e vai ser feliz. Analisando a letra E. Tim Marcos, analisa a letra E pra mim. Com certeza. Vamos lá. Ela acorda. Aí você vai analisar. Ela acorda. Isso é falso. Eu embalo. Pô, eu não embalo é verdadeiro. Eu embalo é o contrário. Então, o valor é falso. Falso com falso. No E vai dar falso. Então, tá aí. Gabarito e letra D. E passamos aí pro top 6. Tá aqui, ó. Sequências numéricas. Deixa eu olhar aqui o meu retorno que eu tenho um toque. Vamos lá. Pra cima deles. Sequências numéricas. Tá aí. Olha aí. Observe a sequência de figuras a seguir. Aí todo mundo tá vendo aí. A partir da sexta a sequência se repete na ordem apresentada. O sexto. Ou seja, a sexta figura é igual à primeira. A sétima é igual à segunda. A oitava é igual à terceira. E assim por diante. A figura 169 será igual à figura... Deixa eu sair dali porque eu fiquei em cima da questão. Então, ficou muito claro pra gente que é um probleminha de ciclo. E pra resolver esse probleminha de ciclo, qual é o bizu? Primeira coisa, né? Vamos seguir aí alguns passos. Primeiro passo. Encontrar o tamanho do ciclo. De quanto em quanto vai se repetir. Então, ficou muito claro pra gente que vai se repetir de 5 em 5. Então, eu já sei que o tamanho do ciclo é 5. Próximo passo. Deixa eu até voltar aqui que a gente já leu a questão. O negócio de ficar aqui, né? Tendo essa energia. Você me olhando, eu te olhando. Essa energia aí que faz a gente ir pra frente aí. Dominar o mundo. Vamos lá. Então, eu já sei que vai de 5 em 5. Beleza. Segundo passo. É fazer uma continha. Você vai pegar a posição, que é 169. E vai dividir pelo tamanho do ciclo. 169. Vai lá aqui. 16 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Pra 16, tá faltando 1. Abaixo 9. 19. 19 dividido por 5 vai dar 3. 3 vezes 5, 15. Pra 19, 4. Fez a continha? Terceiro e último passo. Você não vai acreditar. Você vai escrever a palavra resposta. São anos de sofrimento, né? A luz chegou, cara. É só você acreditar. Você vai escrever a palavra resposta. E o resto vai te dar o quê? A resposta. Qual foi o resto? 4. Então, é a quarta figura do ciclo. Essa figura que será a figura 169. Então, olhando ali, o gabarito é a letra A. Tá legal? A figura 169 será igual a quarta. Legal? O resto vai te dar o quê? A resposta. Legal? Agora, vamos respirar um pouquinho. Vamos trocar uma ideia. E aí? O que você tá achando dessa aula? Desse top 10? Realmente, essa aula tá te ajudando? Então, cara, enche isso aí de comentários. Quando acabar o vídeo, enche isso aí de comentários. E deixe o seu likezinho aí no vídeo, porque isso é muito importante pra gente. Quanto mais likes, quanto mais comentários, maior relevância tem o vídeo. E assim podemos ajudar mais pessoas. Legal? Daqui a pouco, a gente vai entrar na segunda parte. Daqui a pouco a gente vai falar da segunda parte. Mas agora, eu quero falar com você, que tá se preparando pro TJ São Paulo. E tá procrastinando aí, não sei o que você tá esperando, porque é uma grande oportunidade pra você mudar a sua vida. A estabilidade, entendeu? Estabilidade na carreira, salário bem atrativo. Então, o que você tá esperando? Tá aqui, ó. Tá aqui. Tá perdidão com a matemática, com o raciocínio lógico? Tá boladão? Tá aqui, ó. Tá aqui. A luz tá aqui. A sua aprovação tá aqui. Você precisa muito mais que um curso. Você precisa de um método. E esse curso aqui é uma referência. Já aprovamos vários alunos. E a história vai se repetir. A história vai se repetir. Porque a gente vai inovando, né? A gente vai reciclando o curso. Já colocamos ali um sexo novo com questões de 2021, 2020, 2019. Tem o CTP. Cara, esse curso tá sensacional. Além de toda a teoria, você tá levando aí cinco bônus. Marcão, qual é o valor do meu investimento? Cara, ficou interessado? Ficou interessado? Entre em contato com o Júnior. Ele tá colocando agora aí no chat o celular dele e o link do curso. Clica aí e entre em contato com ele. Deixamos também aqui na descrição do vídeo. Tá legal? E eu gosto de colocar aqui na telinha. Deixa eu colocar aqui pra você. E eu mando uma mensagem pra ele. Esse aqui é o número dele. 0, 21, 9, 7, 0, 2, 9, 9, 4, 4, 3. Manda uma mensagem aí pro Júnior. Eu... 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 Quero... TJ São Paulo. Ainda dá tempo. Agora, faltando uma, duas semanas pra prova aí... Não dá. Só o próximo concurso. Legal? Ficou interessado? Entre em contato aí com ele. Beleza? Agora, vamos lá. Falando aqui da segunda parte da nossa aula. Como eu falei, a segunda parte é a parte de matemática. Só que essa segunda parte, ela é exclusiva para os nossos alunos que fazem parte do grupo dos 5%. Do conteúdo pago. Não seria justo fazer isso com eles. Então, se você quer ter acesso a essa segunda parte, adquira agora mesmo o seu curso. Porque daqui a pouco, essa segunda parte vai estar lá na área do aluno. Marcão, onde eu encontro essa segunda parte? Ainda fico meio perdido. Tá lá, ó. Aulas do YouTube. Nós colocamos lá nessa disciplina. Tá legal? Qualquer dúvida que você tenha, é só entrar em contato com o Júnior. Tá legal? Que ele esclarece aí tudo pra você. Mas tá lá. Aulas do YouTube. Essa segunda parte. Daqui a pouco, você que acaba a aula, já vai estar lá pra você essa segunda parte. Beleza? E pra você que assistiu, né? Que acompanhou aí essa primeira parte, pra te dar uma moral, né? Pra você não ficar aí reclamando. Vamos liberar pra você o resumo da aula. Tá legal? Com todas as minhas anotações. Mas pra você pegar o resumo dessa aula, você tem que entrar pro grupo VIP do TJ São Paulo. O Júnior também tá colocando aí agora pra você esse link. Legal? Beleza? Então, família, é isso aí. Muito obrigado aí pela presença de todos. Espero aí que você tenha gostado dessa primeira parte. Que realmente ali os macetes, as técnicas, tenham de fato te ajudado. E peço gentilmente que você deixe aí um comentário. E deixe aí o seu joinha, o seu gostei. Porque isso vai ajudar muito. Mas muito mesmo. A gente lembre-se. Primeiro você conquista, pra depois você falar. Primeiro você conquista, pra depois você falar. Tá legal? Porque a inveja, ela tá muito próxima de você. Então, bico fechado, boquinha, fechadinha. Trabalha, né? Trabalha em silêncio. E deixa que o seu sucesso faça barulho. Trabalha em silêncio. E deixa que o seu sucesso faça barulho. Tá legal? Porque a inveja, ela tá muito próxima. A inveja, ela tá muito próxima. Então, bico calado, vai trabalhando. Não existe vitória sem sacrifício. É muito doloroso. Eu sei, eu já tive aí. Já fui aprovado em alguns concursos. E eu sei como funciona isso daí. A gente toma pancada, toma pancada. Aquela voz, né? Pra gente desistir, pra outra coisa. Isso não é pra mim. Cara, é pra você sim. Você tem que acreditar. Você tem que acreditar. Existe, tem uma máxima aí também. Existem mais pessoas que fracassaram. Existem mais pessoas, perdão, que desistiram do que fracassaram. Existem mais pessoas que desistiram do que fracassaram. Lembre-se disso. O fracasso, ele faz parte do sucesso. E o sucesso é uma decisão. Vem estudar com a gente. Insista, insista, persista e não desista. Matemática é o quê? Pra passar. Valeu família. Abraço.